Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, cada um, vem com vocês aqui, meu nome é Thiago Silva, eu sou o Silvio do Imposto Horário e vocês que estão assistindo esse vídeo, bem-vindo ao portal dos designers NTA gente! Vamos agora fazer outra gravação, iniciar um vídeo diferente, 64x64px, que equivale ao pixel, e vamos fazer agora, eu fiz um rosto feminino, foi no vídeo passado aí, que não foi nesse, aí de ontem, de outros de ontem, mas eu tinha feito antes, Então, já que vocês não querem enviar foto para mim, no meu PV, no Instagram, para desenhar vocês em pixel art, então eu vou fazer outro desenho aqui, outro tema, vamos criar agora uma figura feminina aqui, vamos, na base aqui, para criar aqui uma forma bem geométrica, eu vou fazer essa parte aqui mesmo, E daqui Eu posso fazer, eu posso fazer uns traços aqui E nesses traços aqui, eu posso fazer isso daqui E daqui Eu faço um formato, meio de um violão Isso aqui é a dica também do mexicano chamado Ivan Nervix Ivan Nervix Isso aqui eu Eu vou fazer pintando essa parte aqui também E daqui vamos criando uma estrutura para ela Já que é um personagem feminino aqui Isso Aqui eu fui, você pode até criar umas poses aleatórias também, se você quiser, dá a sua preferência Isso Isso E pode botar um braço meio fininho assim, para mostrar mais delicadeza Aqui Deixa um pouco mais fininho aqui o braço Deixa um pouco mais fininho aqui o braço Deixa um pouco mais fininho aqui 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 isso vamos fazer essa parte aqui também esse enchimento aqui, vou chamar de enchimento um pouquinho aqui da parte eu vou chamar de ser os meus aqui, essa parte aqui pronto, aí fizemos isso aqui ok, correto? em 3 minutos nós fizemos isso daqui essa parte do esboço aqui meio que uma silhueta criamos um formato de mapouse e daqui vamos criar um maizinho aqui nessa camada e nesse maizinho vamos pegar logo a cor da pele dela vamos escolher uma cor da pele dela aqui vamos pegar mais ou menos essa cor aqui da paleta e usar essa ferramenta bom livre já que está em outra camada ok gente? vocês estão avaliando esse vídeo? então assiste até o final aí por favor confira esse vídeo mas se você é velho de guerra inscreva-se no meu canal ativa o sininho para notificação para que você sempre receba as notificações dos meus vídeos para que o algoritmo entenda que vocês querem continuar assistindo meus vídeos e o like vai ajudar também para que você recomenda não só para outras pessoas assistirem mas também você ficar recebendo os vídeos eles vão parar de enviar os vídeos para vocês e você pode compartilhar para geral para que recomenda melhor e aí eles vão assistindo os vídeos e aqui nós vou aumentar o zoom comente também o que você está achando mas no momento aqui eu estou desenhando aqui para vocês verem mostrando aqui uns traços vamos fazer uma figura feminina aqui como eu disse no início vamos dar um zoom aqui para ver que dá para criar um efeito aqui de uma roupagem para ela isso aqui também e aqui fica um pouco mais fácil porque aqui é um cartum estou fazendo um traço cartum aqui ainda e ainda cartum em pixel art que é mais fácil porque está em pixelado aqui ainda são pixels estourados que são chamados de pixel art a consideração aqui e aqui vamos pegar uma cor que combina com ela ou pode pegar uma azulzinha ou pode pegar esse ele está em um intervalo de magenta com vermelho pegar esse magenta aqui também parece magenta aí eu crio isso daqui isso aqui eu botando uma roupa para ela tipo aquele de tomara que caia aqui vai ser um vestido ainda que eu boto para ela aqui vou botar o rapaz da saia dela para ir até o joelho isso aqui é o umbigo dela vamos pegar essa cor aqui para simbolizar a meia calça que ela usa aqui eu vou botar uma corda meia calça aqui nela esse daqui eu vou deixar para ficar frontal e esse daqui vai ficar para trás e aqui está em 8 minutos que é claro que você pode usar o conta-gota desse conta-gota vamos usar o efeito do balde de tinta que eu usou para o dede tampou aqui e fechou a abertura que é a mesma coisa no vestido dela tomara que caia conta-gota cobrir mais aqui cobrir mais aqui e aqui também nessa nessa magenta aqui essa tonalidade de magenta aqui aí vem o balde de tinta aqui também é a mesma coisa aqui vamos criar agora um uma cor de cabelo para ela então a gente bota ela loira uma loira e aí eu pego aqui a ferramenta mão livre do pixel brush pode ser chamado pixel brush e aqui vamos o melhor como vocês preferem cabelo preso cabelo solto vou fazer um cabelo preso para ela aqui e aí e aí Tchau. e aqui vou pegar uma borracha o seguinte vou afinar mais o pescoço dela para botar um pescoço mais fino para ela não ficar muito muito largo o pescoço mais ou menos com um coque pegar a borracha agora para definir mais essa silhueta dela para não ficar muito largo os braços dela e aí isso vocês que estavam avaliando nesse momento vocês deixaram o like aí inscrevam-se no meu canal já que vocês avaliaram chegaram até aqui gente eu já estou encerrando esse vídeo aqui eu estou apagando aqui a silhueta também para não ficar muito largo e oferecer mais definição para ela além de ser cartoon tem uns traços simples e ainda usando pixel art temos que ser mais detalhista também até no pixel art sabia e aqui mais eu estou fazendo uma silhueta também porque eu vou deixar para completar no próximo vídeo só que vocês podem mandar suas fotos viu aí no aí no pv no instagram só que também você tem que fazer o seguinte gente se você estiver inscrito se você quiser participar que é a preferência sua para você participar do desafio de eu ficar desenhando vocês inscritos porque você tem que estar inscrito mostrar lá no pv do meu instagram o seu print também aí você mostra o print do seu pv você também faz o seguinte também mostra se você está inscrito se você comentou quero que me desenhe em hashtag quero que me desenhe eu não tenho uma frase assim correta para isso para manter assim mas eu digo quero que me desenhe aí agora o carro de som passando bater palmas para eles dá pausa dá pausa e e aí e aí e aí